Hoje chegou a surpresa que vocês estavam pedindo. Hoje chegou aquilo que vocês me insistiram por meses e eu decidi atender. Eu decidi atender porque eu gostei da ideia, era uma coisa que eu já queria fazer, só que eu não sabia se o pessoal queria. E quando eu vi a quantidade de comentários que eu recebi no meu Instagram, que inclusive se você não me segue, Grilo13, eu vi que o pessoal queria, eu falei, beleza, eu vou fazer, mas eu preciso fazer de um jeito que vai ser épico, que não tem no mercado nacional, tem no mercado gringo, no mercado internacional, então eu peguei o que tinha lá no mercado gringo, juntei com o meu conhecimento e eu criei algo assim que você vai ficar de boca aberta. Não sabe o que eu estou falando? Não tem problema que eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, mas se você gosta daqui da minha presença no canal, deixa o seu like, se inscreve, não tem custo nenhum e eu vou saber do seu engajamento também. E compartilha esse vídeo com amigos, família, todo mundo que quer saber sobre inteligência artificial, porque com certeza vai agregar alguma coisa, não tem que pagar nada, ok? Sem mais delongas, vamos entender essa história agora. A questão é a seguinte, eu parei de dar aula há muito tempo, vocês devem notar aqui no canal que eu trago tutoriais de vez em quando, mas para quem é aluno da Dunk Code ver, que eu já não estou mais tão ativo, na verdade eu não dou mais aula na plataforma, porque a gente tem instrutores incríveis lá, incluindo o Peter Jordan, todo mundo que está lá na Dunk Code foi aprovado e eu sinto que eu fiz a minha parte lá. Eu impactei a minha vida com mais de 500 mil alunos e novos alunos todos os dias que garantem as vagas nos meus treinamentos que eu tenho e não é à toa que eu estou há 6 anos nesse mercado, porque ao meu ver, se eu realmente vou agregar na vida da pessoa de alguma forma, sempre foi esse o meu pensamento, por isso que eu estou aqui até hoje, 6 anos de Dunk Code na questão dos infoprodutos. E agora eu estou entrando em uma nova era de desenvolvimento de aplicativos e o mais engraçado de tudo isso é que no meio de tudo isso que aconteceu, chegou essa ferramenta que todo mundo sabe hoje que é o Chat EPT. Se você não sabe o que é o Chat EPT, é basicamente uma inteligência artificial que agiliza completamente a sua vida e faz tudo para você. Então, quando eu gosto de alguma coisa e eu, por exemplo, estou em um almoço de família e na minha família, por exemplo, ninguém sabe o que é inteligência artificial e quando eu vejo que eu tenho prazer explicando aquilo e eu vejo que as pessoas estão entendendo, foi assim que eu lancei o pacote Freestack há 6 anos atrás. E é assim que eu estou trazendo essa surpresa hoje para você. Para mim, hoje, não existe vida sem o Chat EPT. Simplesmente porque ele ajudou e continua ajudando tudo na minha vida. O que eu demorava antes, uma hora para fazer eu faço em 5 minutos. O que antes eu, às vezes, me perdia nas ideias do que eu queria criar, alguma ideia nova, eu levava semanas para pensar em alguma coisa. Enquanto agora eu posso levar 3 minutos. Literalmente, 3 minutos, eu quero uma ideia, o Chat EPT me ajuda. Isso não é só você colocar o comando aqui no Chat EPT, é saber usar. E eu aprendi a usar ele de um jeito que eu tenho uma ideia, ele me deu a ideia, eu vou validando e depois quero executar, quero programar essa ideia e muitas vezes eu não sei como programar isso, eu vou lá e ele me ajuda, ok? Eu não vou mentir, quanto mais conhecimento de programador você tiver, melhor, ou seja, menos interações você vai ter aqui com o Chat. Mas só para você ter uma noção, um exemplo bem claro aqui que eu dei com ele. Então, eu disse aqui uma... eu pedi 10 ideias de aplicativo para ele. Isso aqui qualquer um pode fazer. Então, ideias de apps para startups usando inteligência artificial. E aqui eu estou usando o GPT-4, que é a última versão. Ele me deu várias ideias. Você sabe o que eu fiz depois? Eu não vou mostrar aqui. Eu pedi o código de alguma dessas coisas. Só que a forma que eu peço o código, e eu vou descer aqui, é a forma que ele me entrega o código pronto, que facilita completamente a sua vida. A ponto de que você não vai precisar fazer nada a mais, ok? Ideia, levou um minuto para ele me dar esse texto. O código demora um pouco mais, devido a que ele tem que escrever o código para você, quanto mais complexo for o projeto. E é isso. Nesse meio, eu tenho muitas interações aqui com ele e, enfim, não acaba. Às vezes eu faço por brincadeira, às vezes eu faço... Enfim, faço realmente de interações. Na maior parte que vocês estão vendo aqui é código, tá? Mas serve para qualquer coisa. O ponto é que ele me ajudou a tal ponto que, hoje, quando eu estou trabalhando, ele fica do meu lado aberto. E se eu preciso de alguma coisa, por exemplo, ah, quero criar termos para um site que eu acabei de desenvolver. Eu não preciso mais pagar advogado. Ah, eu quero, por exemplo, um site e eu quero que esse site fique bonito. Eu não preciso mais contratar designer. Eu não estou dizendo que essas profissões vão ser deixadas de lado, tá? Pelo contrário. Creio que se souberem utilizar, vai ser melhor ainda. Quero desenvolver um aplicativo. Quero agilidade na hora de desenvolver esse aplicativo. Copy Generator eu não vou mentir. Eu desenvolvi grande parte. Mas o próprio chat EPT e o Copy Generator em menos de duas semanas, a gente já está com mais de 300 assinantes. Isso é simplesmente sensacional. Então, o que eu preparei aqui para você hoje, se você realmente quer mudar a sua vida? E eu não vou dizer, ah, você vai ganhar mais dinheiro. Não. Se você quer impactar a sua vida e o dinheiro é uma consequência, eu preparei uma sequência de aulas, ok? Curtas e direto ao ponto. Totalmente ao contrário do que eu fazia na época que eu dava aula na Dunk Code, que eu lembro que o meu primeiro curso que eu lancei eu gravei 100 aulas e eu nem sabia, enfim, se ia dar certo. Graças a Deus deu. Mas eu gravei essas aulas aqui para você. Eu gravei essa sequência de aulas para você e se você é aluno da Dunk Code e está notando que essa área de membros está diferente, é porque eu não estou hospedando na Hotmart, eu não estou hospedando nenhuma plataforma que vocês conhecem. Ou talvez conhecem, né? A gente tem o Dunk Shop, que é a nossa própria plataforma de pagamento. Eu fiz isso para separar da Dunk Code, porque esse daqui é um projeto meu, Guilherme Grilo, ok? Nada a ver com a Dunk Code, ok? Estou usando o canal da Dunk Code para divulgar, que seja. São poucas aulas, como vocês podem ver. Então a gente tem o começo, a gente tem como o chefe de EVT pode melhorar a sua vida, mão na massa, realmente colocando a mão na massa. Tudo isso, aulas passo a passo. Isso daqui, basicamente, eu enxuguei tudo. Com a minha habilidade de comunicação que eu desenvolvi nos últimos anos, eu aprendi a enxugar muita coisa e eu sei o que o pessoal procura quando adquire qualquer produto online. Quer ver o resultado acontecendo, quer ver a sua ideia saindo do papel, quer ver o negócio literalmente na sua frente acontecendo. E, sinceramente, não tem momento melhor para isso, porque com o chat EPT, se você fizer do jeito certo, tem como, ok? E eu decidi ir além, para deixar isso aqui tudo mais atrativo para você. Eu vou liberar um mês, ok? Quem pegar a vaga hoje no chat EPT Turbo, é o nome do treinamento que eu dei. Eu estou meio enferrujado, então me perdoem se parece meio clichê, mas esse é o nome, é o Curchete EPT Turbo, que o link está na descrição. Vai direto para o checkout, é via Dunk Shop, 100% seguro, a nossa própria empresa de pagamento, que, inclusive, já está com bastante produtos lá. Só um aviso, caso você tenha interesse em vender alguma coisa lá, mas, enfim, processado via Dunk Shop, cartão ou Pix, acesso liberado na mesma hora. E, além do acesso à área de membros que eu acabei de mostrar, você vai ganhar um mês do nosso novo aplicativo, que eu estava falando até agora, do Copy Generator, que já está com muitas assinaturas ativas e eu fico muito feliz, até porque o feedback dos usuários está fazendo a nossa ferramenta crescer cada vez mais. Isso daqui vai ser ótimo para complementar com seus estudos, porque, basicamente, o Copy Generator, ele é integrado com o chat EPT, só que de uma forma diferente para produzir conteúdo infinito para as suas redes sociais. O Copy Generator, ele tem os planos mensais, só que hoje, garantindo a sua vaga no GPT Turbo, no Curso GPT Turbo, você vai ganhar um mês de acesso a essa ferramenta incrível, que gera vídeos, artigos, enfim, e depois, se você tiver interesse em renovar, você pode renovar na sua conta. Tudo isso é automaticamente enviado para o seu e-mail, bem as informações do treinamento, bem do Copy Generator para você acessar, ok? Então, oportunidade melhor que essa, você não vai ver hoje no domingo, até porque eu, literalmente, madruguei planejando tudo isso. Eu gravei praticamente grande parte das aulas nessa madrugada, eu virei à noite. Então, assim, se impactar a vida de uma pessoa, eu já vou ficar feliz, porque isso eu não estou fazendo, vamos dizer assim, ah, eu quero, eu estou numa situação onde eu quero, eu estou desesperado para vender. Não, eu sou bem sincero com vocês, quem me conhece sabe, eu estou nessa há seis anos, e hoje eu faço projetos que me dão prazer. O Copy Generator é um projeto que me deu prazer de fazer, eu faço como hobby, eu acabo transformando esse hobby realmente num trabalho, afinal, o aplicativo tem diversos assinantes, e eu estou melhorando. E esse curso hoje que eu criei é totalmente opcional, até pelo valor de banana que está sendo vendido, vocês podem ver, e realmente vai mudar a sua vida, eu te garanto. Então, isso era o que eu queria te mostrar hoje. Hoje você realmente pode transformar completamente a sua vida utilizando inteligência artificial. Não se engane achando que é um processo que, ah, no instalar de dedos, você vai conseguir ter todas as suas ideias, mas eu vou te garantir aí 95%, 96% do que você quiser criar, você com certeza vai conseguir, utilizando aqui os comandos que eu vou te dar, e não só os comandos, a forma de interação, organização, e como você vai conseguir usar o chat EPT ao seu favor. Certo? Então, junto em cima de tudo isso, você está levando o Copy Generator, que é o nosso aplicativo mensal, você vai ganhar um mês grátis, você tem uma garantia de 30 dias incondicional no método GPT Turbo, certo? Com todas as aulas, você vai poder assistir e ainda pedir o reembolso, caso você queira. Está tudo certo, não tem problema nenhum, a gente continua amigo, é uma coisa assim que tem pouca aula, então eu sei que muita gente vai abusar desse sistema da nossa garantia, mas não tem problema, eu corro esse risco, estou nesse, vamos dizer, nesse mercado há seis anos, eu creio que a maior parte das pessoas que forem ver vai impactar a vida, você vai ficar de boca aberta, e quem sabe em um estalar de dedos, quando você estiver já vendo a primeira aula, você já não saiba o seu produto que você vai lançar, literalmente, vendo a primeira aula, você já vai ter uma ideia de um produto e vai conseguir transformar ele em prática, utilizando o poder da inteligência artificial e os macetes que eu vou te dar, e principalmente as instruções corretas que você tem que dar, e vai acabar virando uma parte do seu dia para a produtividade e muito mais. O link está aqui embaixo na descrição, eu não vou dizer o valor, porque muito provavelmente esse valor, ele vai ser alterado devido à demanda que vai ter, então, se você está vendo um valor e esse valor aumentou, não estranha, é devido à demanda, então eu recomendo você garantir a sua vaga o mais rápido possível, certo? Então, aproveita, te desejo um forte abraço, e eu te encontro dentro do curso, e aproveita também o Copy Generator, que é um super bônus que a gente está liberando para você. Um forte abraço, e a gente se vê dentro de aula. Até mais!